Vamos começar mais um dia em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando Ele sempre em primeiro lugar em nossas vidas, porque toda a honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre nos protegendo, nossos irmãos, nós todos. E hoje vamos agradecer a Deus por tudo de bom que Ele nos dá, que às vezes a gente consegue enxergar no momento difícil de nossas vidas, mas também podemos enxergar nos momentos felizes, como é belo o mundo que Ele nos deu. E hoje a oração, vamos agradecer a Deus. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em todo o universo, vossa grandeza manifesta, triunfante no céu e na terra, quanto contempla o céu, obra de vossa mão, o sol, a lua, as estrelas, que lá colocaste, devo dizer, como é glorioso o vosso nome. Se completa, grandiosidade da montanha, imensidão do mar, delicadeza das flores, variedade dos animais, devo ainda exclamar como é glorioso o vosso nome. Pergunto então, quem é o homem, para dele vos lembrar, quem é o filho do homem, para que preocupastes com ele. No entanto, vós criastes pouco, inferior aos anjos de glória, honrar e coroastes, deixe-lhe o poder sobre todos as criaturas da terra, como seu minerais, plantas, rebanhos e também animais, ferozes, pássaros do céu, peixe do mar, tudo que se move no oceano e sobre a terra. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome, Deus onipotente, que estás presente em tudo o universo e mais nas pequenas em vossas criaturas. Vós que envolveis com vossa ternura, tudo o que existe, derramai em nós a força, a vosso amor, para cuidamos da vida, da beleza e nos damos de paz, para que vivemos com os irmãos e irmãs, sem prejudicar alguém. Ó Deus do pobre, ajudai a resgatar os abandonados, esquecidos dessa terra, que vale tanto os seus olhos, curai nossa vida, para que protegemos o mundo e não depredemos, para que semeamos a beleza e não a poluição nem destruição. Tocai o coração daquele que busca apenas o benefício à custa dos pobres e na terra em sinais descobrir o valor de cada coisa e contemplar com encanto, reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas em nossos caminhos para a vossa luz infinita. Obrigada porque estás conosco todo dia. Sustentai-nos, por favor, em nossas lutas pela justiça, amor e paz. Que Deus nunca abandonou nenhum filho e Ele sempre deu tudo de bom para nós. Basta a gente ver e fazer o bem. E se a gente fizer o bem, a gente vai também receber o bem. Então, toda a honra e toda a glória é de nosso Deus. E se a gente fizer o bem, a gente vai fazer o bem.